Características do Renascimento Cultural O Renascimento ocorreu, em maior ou menor grau, em várias regiões da Europa. Começou na Itália, e expandiu-se para a França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Portugal e Holanda. Apesar das diversidades regionais, observamos características comuns e fundamentais do Renascimento, que veremos a seguir. Retomada da Cultura Clássica Denominamos de Cultura Clássica, o conjunto de obras literárias, filosóficas, históricas, e de artes plásticas, produzidas pelos gregos e pelos romanos na Idade Antiga. Os pensadores do Renascimento queriam, acima de tudo, conhecer, estudar e aprender, os textos da Cultura Clássica, vistos como portadores de reflexões e conhecimentos que mereciam ser recuperados. É importante salientar, que a retomada dos textos da cultura greco-romana, teve como objetivo o conhecimento de outras formas de pensar, não para copiá-las, mas sim para refletir sobre elas, dentro do contexto próprio da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. O pensamento renascentista, originou-se da articulação entre os valores culturais presentes nos textos antigos, e aqueles herdados do pensamento medieval católico. O homem é a medida de todas as coisas. Talvez a mais marcante característica do Renascimento, tenha sido a valorização do ser humano. O humanismo, ou antropocentrismo, como é chamado com frequência, colocou a pessoa humana no centro das reflexões. Não se trata de opor o homem a Deus e medir forças. Deus continuou soberano diante do ser humano. Tratava-se, na verdade, de valorizar as pessoas em si, encontrar nelas as qualidades e as virtudes negadas pelo pensamento católico medieval. O ideal de universalidade. Os renascentistas, acreditavam que uma pessoa poderia vir a aprender e a saber, tudo o que se conhece. Seu ideal de ser humano era, portanto, aquele que conhecia todas as artes e todas as ciências. Leonardo da Vinci, foi considerado, por essa razão, o modelo do homem renascentista, pois dominava várias ciências e artes plásticas. Ele conhecia a astronomia, mecânica, anatomia, fazia os mais variados experimentos, projetou inúmeras máquinas, e deixou um grande número de obras-primas pintadas e esculpidas. Da Vinci foi a pessoa que mais conseguiu se aproximar do ideal de universalidade. A valorização da razão e da natureza. O Renascimento foi marcado pelo racionalismo, que se traduziu na adoção de métodos experimentais e de observação da natureza. Por essas preocupações e valores, os pensadores e escritores do Renascimento eram conhecidos como humanistas. Resumo dos fundamentos do Renascimento O Renascimento significou uma nova arte, novas mentalidades e formas de ver, pensar, e representar o mundo e os humanos. Principais características do Renascimento Antropocentrismo, o homem como centro do universo, valorização do homem como ser racional, e como a mais bela e perfeita obra da natureza. Otimismo Os renascentistas tinham uma atitude positiva diante do mundo, acreditavam no progresso e na capacidade humana, e apreciavam a beleza do mundo tentando captá-la em suas obras de arte. Racionalismo Contrapondo a cultura medieval, que era baseada na autoridade divina, os renascentistas valorizavam a razão humana como base do conhecimento. O saber como fruto da observação e da experiência das leis que governam o mundo. Humanismo Os humanistas eram estudiosos, sábios e filósofos, que traduziam e estudavam os textos clássicos greco-romanos. Os conhecimentos dos humanistas eram abrangentes e universais, versando sobre diversas áreas do saber humano. Com base nesses estudos, fundamentou-se a valorização do espírito humano, das capacidades, das potencialidades e das diversidades dos seres humanos. Hedonismo Valorização dos prazeres sensoriais, carnais e materiais, contrapondo-se à ideia medieval de sofrimento e resignação. Expressão cultural na Renascença A arte da Renascença também se caracterizou pelo humanismo, naturalismo e realismo na representação de seres, e por uma grande preocupação com a racionalidade, o equilíbrio, a simetria e a objetividade, tanto na arquitetura, pintura e escultura quanto na literatura. A música passou a explorar, cada vez mais, temas não religiosos, e a utilização da técnica do contraponto, deu maior liberdade de criação aos compositores. Sem abandonar a fé e a religião, o renascentista não se sentia submetido, mas inspirado e iluminado por elas. Ao contrário do que acontecia na Idade Média, a ciência e a filosofia tornarão-se campos diferenciados. Os estudos científicos valiam-se da indução, da observação, da experimentação, buscando explicação naturais para os fenômenos naturais, enquanto o pensamento filosófico buscava entender a natureza, e todas as possibilidades do conhecimento humano. Literatura e ciência na Renascença A literatura renascentista foi marcada pela utilização dos idiomas nacionais, com linguagem clara e gramaticalmente correta. Os temas fundamentais das obras literárias são diversificados, mas podemos destacar a valorização do lirismo amoroso, do uso metafórico da mitologia greco-romana, dos grandes feitos de personalidades humanas e dos temas relacionados à política, e as sátiras dos costumes sociais e do cotidiano. Os avanços na medicina também foram significativos. O médico espanhol Miguel de Cerveta descobriu a pequena circulação entre o coração e os pulmões. O francês Ambroise Parré combateu o uso do fogo e do azeite quente, no tratamento de feridas causadas por armas de fogo, e o alemão Paracelso estudou a aplicação de certas drogas medicinais.